Se nós fôssemos colocar o problema de bebida, desde que ela tenha moderação no futebol e fosse, por exemplo, proibido, eu diria pra você que não teria futebol nem no Brasil nem no mundo. Esta semana, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, disse que uma cerveja não é problema. O problema é beber um engratado. Também esta semana, o técnico do Milan, o brasileiro Leonardo, afirmou que Ronaldinho Gaúcho teve problemas. O Ronaldinho passou dois anos, três anos de escuridão, embriaguez, embriaguez. Ficou com dificuldade de administrar, de se comunicar e se fechou. Não era mais Ronaldinho. Ronaldinho tem jogado melhor, mas Leonardo diz que ele ainda bebe de vez em quando. Eu sei o que o Ronaldinho pensa, o que ele sonha, o que ele faz, onde ele está. Se ele tomou a cervejinha dele ou não tomou, que isso também não pode ser nem muito, muito, demagogia barata não serve. Afinal, bebê socialmente afeta o desempenho do atleta? O médico da seleção diz que, no caso de Adriano, há um prejuízo na parte técnica. Eu acho que ele poderia, em determinados momentos, estar até melhor, tecnicamente. Mas eu acho que na hora que você precisa dele, ele tem consciência da importância dele, ele se fecha e se foca naquilo que ele tem interesse. Pois é, há três meses da Copa do Mundo, o que estaria acontecendo com o Adriano, o centroavante da seleção brasileira? Eu conversei com o Imperador ontem à tarde, no hotel de Flamengo. Ficou concentrado. O garoto da favela saiu cedo de casa para virar um ídolo internacional, o Imperador. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Mas a alegria de jogar, às vezes, some e vem as confusões. A última foi uma briga com a noiva, a personal trainer Joana Machado. O caso foi notícia no Brasil e chegou a parar na imprensa internacional. Depois do escândalo, o romance foi reatado e o jogador já voltou a atuar pelo rubro negro. Mas deixou muitas dúvidas. Adriano nos recebeu no Hotel da Barra para uma entrevista exclusiva. Adriano, quando você deixou a Europa e decidiu voltar para o Brasil, você disse que você estava infeliz lá, que o seu lugar era aqui. Só que a gente, ultimamente, tem ouvido histórias, tem ouvido as pessoas falando que você tem tido um problema atrás do outro. O que está acontecendo de verdade? Quando eu vim para o Brasil, foi uma coisa muito pensada. Eu realmente não estava mais feliz, não tive nenhum problema com nada. Tive o problema, assim, da última vez que eu vim, que eu joguei no São Paulo. Eu vim para o São Paulo para me recuperar realmente naquela época. Eu tive problemas realmente, tive depressão, tive problemas realmente com álcool. Meu pai morreu, perdemos a Copa do Mundo e eu não fui bem no campeonato italiano. Enfim, aconteceu aquilo tudo e aí eu pedi a liberação. Hoje você está bem? Hoje eu estou bem. Apesar de ter acontecido esse episódio, mas, enfim, aconteceu. Aconteceu, infelizmente, quando acontece com o Adriano, as coisas são muito maiores. O que aconteceu, de fato, entre você e a sua noiva naquela noite? A gente tem o nosso encontro, né, dos jogadores, toda quinta-feira, no local, no restaurante aqui. E ali eles falam, pô, Adriano, eu estou a fim de conhecer a tua comunidade e tal. Eu fiquei meio assim de falar não para eles, entendeu? Porque muitos jogadores que estão aqui no Flamengo nunca pisaram na comunidade, nunca viram realmente a realidade. Aí levei eles até lá. Mas sendo que eu esqueci de avisar a Joana, né, que no caso ela foi lá depois. Avisar a patroa hoje? É, na patroa. Como vocês dizem, né, homens? E ela tinha determinado um horário para mim, né, e estourou esse horário. Ela ficou preocupada, né, meu telefone descarregou. E aí ela ficou sabendo que eu estava lá. Bom, ela chegou lá, conversou com você, vocês brigaram? Nós brigámos, nós brigámos, discutimos, ela me empurrou duas, três vezes, mas eu não agredi ela. Como é que você reagiu? A gente ouviu histórias de que vocês teriam amarrado ela. Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou na frente de todo mundo ali, como é que eu vou amarrar minha noiva na frente de todo mundo? Até para mim bater, para os outros bater, isso não existe. Tanto se existisse isso, ela hoje não estaria comigo novamente. Acho que nenhuma mulher ia aceitar isso. Hoje vocês já estão juntos de novo? Graças a Deus. Ela continua sendo sua noiva? Continua sendo minha noiva. Continua sendo o amor da sua vida? Claro, com certeza. Agora, muita gente comenta que rola entre vocês um amor assim meio doentio, entre tapas e beijos. É isso mesmo? Não, a gente quase já há cinco anos, né? E desde quando a gente se conhece, foi uma coisa muito forte, né? A gente ficava juntas e um tem muito ciumento, o outro eu também sou muito ciumento por ela. E quando a gente gosta, não tem jeito, né? E ela é ciumenta também ou é o ciumento só bem da sua parte? Se não fosse ciumento, ela não teria feito isso lá, né? Ela não tinha ido, eu estava preocupada, né? Agora vamos falar de alguns assuntos, deixando a noiva de lado, vamos deixar a noiva sossegada agora. Vamos falar de alguns assuntos que eu acho que são assuntos importantes para a gente tratar aqui. Até para você dizer para a gente o que é verdade e o que é mentira, porque a gente escuta muita história, né? Você teve ou tem algum problema com drogas? Nunca, nunca. Eu só posso falar tranquilamente, nunca tive. Até porque se eu tivesse problema com drogas, eu acho que já tinha pego no doping, alguém já tinha descoberto alguma coisa. Adriano admitiu que teve problemas com álcool quando ainda jogava na Itália. Eu estava fora de peso, né? Eu estava muito inchado, muito inchado, né? Eu bebia de tudo. Naquela época, Adriano veio para o Brasil para fazer a reabilitação e jogar no São Paulo. Eu tinha um acompanhamento diário de médico, remédio, sabe? E o São Paulo hoje me ajudou muito, né? Porque naquela época, para mim, realmente eu estava muito ruim, estava muito mal. E aí eu fui melhorando, né? Um pouquinho eu fui melhorando, eu fui parando. Você teve caídas nesse período? Não, não, porque o remédio me ajudava muito, né? A me botar minha autoestima lá em cima, como se fosse. E hoje, como é que está a sua relação com o álcool? Não, a minha relação com o álcool hoje é super normal, super normal. Até porque se não fosse, eu não tinha condição de jogar. Eu não sou nem o santo de falar que, porra, não bebo cerveja. Estou aqui abertamente falando que bebo, mas não é uma coisa exagerada. É o quê? Uma vez por semana? Duas, três vezes por semana, mas não é sempre. O Flamengo colocou um psicólogo para ajudar você a resolver os seus problemas? Colocou, colocou. Bom, eu sou uma pessoa muito fechada, né? Então, para um psicólogo é muito mais difícil, porque eu não sou muito de falar. Agora, Adriano, você saiu da favela e ganhou rapidamente muito dinheiro, se tornou um milionário, teve um mundo aos seus pés, virou imperador. Como é que se lidou, como é que se lida com tudo isso? Junto. Olha, no começo eu fiquei meio perdido, sabe? Porque foi muito rápido. Eu vivi os dois mundos, eu não tinha nada e queria dinheiro para me sustentar. E quando você tem dinheiro, você pode comprar aquilo que você quer, né? Eu sou apaixonado por carro e relógio. Eu sou apaixonado. São suas paixões. Eu sou apaixonado. Então, hoje eu tenho três, quatro carros lá na Itália também. Enfim, e casa, também adoro. Adoro casa também. Então, eu comprava muito carro, assim, do nada. E chegou um tempo que não dava nem para estacionar em casa, na Itália, entendeu? Mas é uma coisa que não é porque eu queria mostrar para os outros, não é porque eu gostava realmente. Eu sabia que podia comprar também, entendeu? Agora, quando você volta para a favela, você está buscando o que exatamente? Ah, agora eu vou te responder. Eu busco a humildade, a sinceridade, a força de voltar e de pensar. De quando eu estou pensando que eu estou bem, eu dou um pulinho lá e eu vejo que não é nada disso. Vejo a realidade, como é que é. Vejo as pessoas sofrendo e rindo, sendo ser feliz, quando não tem nada. Mas a conversa que parece ter mais efeito é a de casa. Ao longo de toda a entrevista, Adriano fez questão de mencionar as conversas que tem com a mãe e com a avó. Por que você se preocupa com o que elas pensam, com o que elas ficam sabendo sobre você? Desculpa, Adriano. Nada. Minha ideia não era fazer você chorar, não. Ah, mas todo mundo chora. Deus chorou porque a gente não pode chorar. Mas é isso, mas é um choro de coisa boa, né? Não é um choro de coisa... Graças a Deus. Ruim, de boas lembranças, né? Então eu só fico mais preocupado nisso. Porque eles não merecem isso. E eles sofreram, elas sofreram com isso? Sofro. E às vezes, muitas pessoas botam isso no jornal. Isso não deveria ser assim. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas... Fazer o quê? Você tem desejo de ir para a cota? Tenho. Você acha que essas últimas notícias podem prejudicar você de alguma forma? Não, eu acho que não. Porque o Dunga é uma pessoa que tem uma ideia, né? E eu acho que ele não vai mudar sobre isso. Eu acho que ele está muito focado. Quando chega lá dentro da seleção, a gente é uma coisa. Então ele sabe, ele me conhece, conhece a minha pessoa. Adriano, tem mais alguma coisa que você quer dizer para a gente? De tudo isso que você passou? Não, não. Acho que é um aprendizado mais uma vez na minha vida. Basta eu botar a minha cabeça no lugar e seguir meu objetivo. E com certeza eu vou conseguir ultrapassar. Adriano, olha, super obrigada por essa entrevista. Boa sorte para você. E que você ainda traga muitas alegrias, não só para a nação rubro-negra, mas também para todos os brasileiros. Obrigado. Tá bom? Boa sorte. Obrigada, Adriano. Valeu, viu? A cura do alcoolismo é um assunto muito estudado pela ciência. E o médico francês está provocando polêmica. Ele disse que se curou da doença sozinho. Mas vários pesquisadores... 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 Não é nada.